Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos contar uma história aqui hoje, mais uma história, é claro. Como muitos me pediram essa história, hoje a gente vem trazer aqui a história de São Cipriano. É isso mesmo, o mago, o feiticeiro, o bruxo São Cipriano, aquele que foi convertido à igreja. É claro, a igreja cristã. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. É claro que, já para vocês entenderem, existem muitas lendas e muitas histórias envolvendo este santo católico que hoje em dia é conhecido e também um bruxo muito poderoso. Então, primeiramente, a gente vai falar da sua história tradicional, a sua lenda tradicional, aquela lenda, aquela história que você encontra na internet. Se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar essa história. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse relato também, para vocês entenderem um pouco. E depois a gente vai falar um pouquinho da sua verdadeira história, ou seja, da sua história real, até a sua morte, tá certo? No caso também, pessoal, específico e de São Cipriano, já a autoria sagrada criou uma confusão dentro desse nome. Por quê? Porque, para algumas pessoas, existem dois santos com o mesmo nome. No caso, São Cipriano de Antioquia e o São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago, gente, ele viveu no século II e é considerado um dos doutores da igreja, um grande orador e um dos pais do cristianismo. Já São Cipriano de Antioquia, ele foi martirizado por volta de 300 anos depois de Cristo, por ser cristão. No caso, São Cipriano de Antioquia é o famoso feiticeiro, o bruxo. No caso, a gente vai falar sobre ele, tá certo? Então, antes da gente começar essa história, antes da gente começar esse vídeo, a gente já pede para vocês se inscreverem no canal, deixar sua curtida, é claro, ajudar a compartilhar também, que é extremamente importante. E é isso aí, vamos lá para a história. Pessoal, Segundo uma das muitas lendas a respeito de Cipriano, algumas das quais evoluíram bastante, tanto nacional como mundialmente, ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos. Um temido e respeitado adepto do ocultismo na Antioquia. Conhecido, é claro, por não depender de interlocutores quando o assunto era um papo, um lero aqui com o próprio Satanás. Em uma de suas muitas aventuras e andanças pelos salões dos infernos, certa vez, o mago Cipriano foi dramaticamente procurado por um tal Agládio. O sujeito havia se apaixonado por uma grande mulher, no caso Justina, cristã, que recusava, é claro, seu pedido de casamento por ter consagrado seu amor a Deus, com voto, é claro, de castidade. Agládio pediu a Cipriano um feitiço que fizesse com que Justina se apaixonasse por ele. A partir de então, o grande mago realizou muitas bruxarias, mas nenhuma que efetivamente dobrasse a vontade da casca de Justina. Frustrado, é claro, Cipriano, admoestou o próprio diabo sobre o que fazer com uma pessoa imune a feitiços. Satanás assim me respondeu, Quem a protege, Cipriano? É Cristo. Contra ele não posso nada. Assim, ele procurou o bispo Antímio e, conforme consta nos relatos populares, pediu que lhe instruísse na fé cristã. Cipriano, então, dedicou-se ao estudo das santas escrituras, renegando todo o conhecimento perverso de magia negra que tinha adquirido anteriormente. Simples. Na Idade Média, essa lenda, muito estimada pelos religiosos, foi coroada pela introdução de São Cipriano e Santa Justina no calendário litúrgico. O Livro Poderoso de São Cipriano tem o seu núcleo já no século IV, quando se difundiam as preces de Cipriano, utilizadas quase como fórmulas mágicas. A figura de São Cipriano, assim, recebe certo crédito dos cristãos, deixando ali o status de lendária para ilustrar um tema caro à igreja, o feiticeiro que vende a sua alma ao diabo para se converter a Cristo. Após sua morte, o dito Cipriano gozou de grande fama e estima, pois foi um mártir heróico que marcou pontos para a igreja no seu tempo. A data de 26 de setembro é citada pelos martirógicos romanos, catálogo de martires da igreja, como a festa dos martires São Cipriano e Santa Justina, que hoje é conhecida. A história dessas figuras é narrada em grego, latim, sírio, árabe, etiópia, copta, paliovislavo, o que bem demonstra o quanto a lenda era valorizada. Dentre essas andanças, em sua vida, ele teve o aprendizado com uma bruxa, cujo nome era Évora. E assim foi a história de Cipriano. É uma história comum, uma história que, no caso, a gente encontra em todos os cantos, em todos os lugares, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar essa história de São Cipriano, que é a história que ele teve em vida, que ele era um bruxo, ele era um feiticeiro, e um certo rapaz pediu um trabalho a ele, que lançasse um feitiço, no caso, uma moça, Justina. Ele não conseguindo lançar esses feitiços, ele invoca o próprio diabo e pergunta o porquê. E o próprio diabo diz que Deus era maior do que ele. Então, ele simplesmente resolve seguir um Deus maior, que, no caso, é o Deus do cristianismo. Então, ele se converte à igreja cristã, desta forma, martirizado como santo logo mais à frente. Está certo? Essa é a história que a gente encontra. Agora, vamos falar aqui da verdadeira história de São Cipriano, porque existe muito equívoco dentro dessa história narrada pela internet e por muitos adébitos. Vamos lá. Primeiramente, São Cipriano nasceu em Antioquia, por volta do século II, vamos assim dizer. Vamos assim dizer, século II e século III. Entre esse período, Cipriano nasceu e era de família muito rica, uma família nobre, tinha muitas propriedades ali em Antioquia, ou seja, era uma família com muitas condições. Conforme Cipriano cresceu, ele acaba se interessando pelo ocultismo, essa questão da alquimia, enfim. Naquele tempo, quem estudava a alquimia era simplesmente barões, pessoas que tinham posses, pessoas que tinham dinheiro, que estudavam a alquimia. A alquimia, antigamente, era muito considerada, onde mexia com plantas, ou seja, trabalhava muito com o misticismo, com o ocultismo. Então, o que ocorre? Cipriano se interessa por isso, já quando ele era um pouco mais jovem, e ele começa a estudar. Já até então, naquela redondeza da Antioquia, onde ele morava, ele acabou, é claro, ele acabou tendo que partir para outros lugares, porque ele achava que, naquele canto, naquele lugar, não tinha mais o que ele aprender. Então, em uma dessas andanças, em uma dessas suas aventuras, andando, aprendendo um pouco mais sobre o mundo oculto, sobre o ocultismo, ele acaba encontrando aí uma moça, que no caso, muito conhecida como Bruxa Évora, no caso, era uma feiticeira em si. E, então, ele acaba criando um vínculo com essa moça, com essa Bruxa Évora, onde ele passa a ser o seu pupilo, no caso, o Cipriano passa a ser o pupilo da Évora. E, com isso, ele acaba aprendendo ali muita coisa com essa Bruxa, enfim. Ou seja, ele aprende feitiçaria, ocultismo, pactos, coisas de mago, vamos assim dizer. Nessa época, é claro, conforme o tempo passou, Cipriano acaba se tornando um mago, sim, muito respeitado ali em Antioquia e na Redondeza, por realizar vários trabalhos utilizando ali o seu conhecimento. Até então, tudo bem. Só que Évora chegou um determinado tempo que já estava um pouco velha e acaba falecendo. Ao falecer, ela confia a Cipriano em seus grimórios. Seus grimórios, gente, são escrituras mais voltadas ao ocultismo, né? São escrituras sagradas ou escrituras antigas voltadas ao ocultismo. Através desses grimórios, Cipriano também aprende várias coisas. E uma dessas coisas é a invocação de espíritos, espíritos maléficos. Até então, o próprio diabo, o próprio Satanás. Então, Cipriano começa a realizar seus feitos, seus trabalhos neste período, e dando riqueza para fazendeiros, ajudando muitas pessoas, enfim, tudo em troca simplesmente de mostrar que ele era capaz, simplesmente de mostrar que ele era poderoso, que ele podia fazer as coisas. Não era por dinheiro, porque realmente ele já tinha dinheiro. São Cipriano era um homem rico, de família rica, de família nobre em Antioquia. Então, o que ele fazia era simplesmente para mostrar para a maioria das pessoas que ele tinha capacidade de fazer aquilo. Então, Cipriano ajudou muitas pessoas, trabalhou para várias pessoas, e, em um determinado tempo, chega um homem em Cipriano, que, no caso, é o homem da história que a gente estava falando, a Gládio, né? E pede a Cipriano que realizasse um trabalho para ele, que era conquistar Justina. No caso, a Gládio adorava a Justina, ele era apaixonado. Então, ele pede a Cipriano para que tentasse, ou seja, nos ditados de hoje, fazer uma amarração, para que Justina viesse a se apaixonar por a Gládio. E Cipriano, então, usa ali o seu conhecimento, realiza feitiços, faz muitas coisas, amarrações, enfim, faz várias coisas. Só que, infelizmente, esses feitiços, essas coisas que ele fazia, São Cipriano, infelizmente, não conseguia realizar nada, ou seja, nada pegava em Justina. Então, neste período que Cipriano estava tentando realizar os seus trabalhos para que afetasse Justina, ele acaba se aproximando dela. Nessa aproximação, São Cipriano acaba se apaixonando por Justina. Até então, o outro homem que havia pedido o trabalho já não fazia tanta parte, assim, da vida mais de Justina, porque ele já havia praticamente quase desistido do seu querer, ou seja, ele acaba praticamente quase desistindo de Justina. Mas São Cipriano acaba começando a ter um sentimento por ela. Então, Cipriano tenta ali, é claro, como eu digo, ele tenta convencer ela, ou seja, fazer com que ela se apaixonasse por ele naturalmente. E ela, infelizmente, fala que isso não seria possível, porque ela havia fazido um voto de castidade à igreja, enfim, tinha muita devoção a Cristo. Então, Cipriano, meio que nervoso com isso, meio que indignado com isso, ele acaba usando um dos seus grimórios para chamar o próprio Satanás. Ele acaba fazendo um pacto ali com Satanás. Esse pacto foi de qual forma? Eu quero Justina. Simplesmente foi isso. Eu quero Justina e pronto. A minha vida é com ela e eu quero Justina. Certo? Até então, existe uma outra teoria que Justina estava à beira da morte e São Cipriano chama o próprio Satanás para realizar um pacto com ele para salvar a vida de Justina. Mas, na verdade, foi que ele faz um pacto com o próprio Satanás para que Justina viesse a se apaixonar por ele. Até então, esse pacto deu muito certo. Não é igual a história verdadeira, quer dizer, é igual a história que a gente conhece, que fala que São Cipriano, que o próprio demônio falou que não era possível. Não. Ele realiza esse pacto. Então, Cipriano acaba ficando com Justina um determinado tempo. Tá ok? Só que o que Satanás, o que o diabo falou para Cipriano? Este pacto, ele vai ter uma cobrança. E Cipriano falou, pode cobrar aquilo que você quiser. Só que o diabo vira para ele e diz, quando chegar o tempo e a hora certa, eu venho buscar aquilo que é meu por direito. Então, pronto. Assim foi feito. E Cipriano, é claro, começou a realizar ali os seus feitiços. Começou, continuou trabalhando com os seus feitiços. Devido ao pedido de Justina, que já é o contrário, devido ao pedido de Justina, pediu a Cipriano que parasse com os seus feitiços, para que ele se convertesse à igreja. Como Cipriano amava Justina, adorava de paixão, enfim, era louco por ela, ele acaba, assim, deixando de praticar ali os seus feitiços, os seus trabalhos, para que ele pudesse seguir a vida tranquila com Justina. Só que os grimórios que ele havia herdado de Évora, que era a bruxa que ensinou a ele, ele havia escondido dentro de casa, ele havia guardado, porque ele tinha medo que outras pessoas pudessem usufruir daquilo e usassem de forma incorreta, de forma errada. Então, assim foi feito. Ele acaba se tornando cristão, ele se converteu ao cristianismo e estava tendo uma vida normal com Justina. Até então, os dois iam casar na igreja, tudo bem, tudo bonito, iam ter um casamento cristão. Só que aí, uma certa noite na sua casa, veio um homem e bateu a porta, na porta ali de Cipriano. Um homem com semblante um pouco fechado, de pele um pouco meio que parda, fala para São Cipriano desta forma, eu vim buscar o que é meu por direito. E é claro que este homem era o diabo, aquele que ele havia fazido pacto. Isso depois de muitos anos, é claro. Então, Cipriano, falou que já tinha saído daquela vida, enfim, e deu aquela discussão com Satanás e tal, e tudo, mas mesmo assim, ele concordou, não pode pegar o que você, o que é seu por direito. Só que, o que o diabo ia pegar? Infelizmente, a Justina, sua amada. É claro que essa também é uma história bem conhecida. Cipriano, não se conformando e não aceitando isso, acaba brigando com o próprio Satanás. É isso mesmo, essa história, todo mundo já conhece que Cipriano briga com o próprio Satanás para defender Justina. Só que, é claro, infelizmente, Cipriano, ele não consegue. E Satanás acaba levando Justina, levando aí a sua alma. Então, Cipriano, totalmente, como falo, perdido, desorientado, o que ele ia fazer, enfim, ele clama a Deus, pergunta por que aconteceu isso, enfim, aquela confusão toda. Cipriano, ele entra para dentro da sua casa, inconformado, é claro, triste, pega os seus grimórios, que ele havia adquirido com Évora e atia fogo na casa toda, com os grimórios, com os seus ensinamentos, ou seja, tudo com o seu conhecimento e com ele também. E, São Cipriano acaba desencarnando. Ao desencarnar, Cipriano vai em busca da sua amada e os dois acabam sendo salvos e considerados hoje em dia como santos católicos. Tá ok? Essa é a história de Cipriano, a verdadeira. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, só para vocês entenderem a questão do livro de São Cipriano. É muito comum a gente encontrar orações, é muito comum a gente encontrar feitiços, mantras, enfim, invocações do livro de São Cipriano espalhado aí pela internet. Mas, na verdadeira história, o que ocorreu, Cipriano, né, ele atia fogo na água, na casa dele, com os grimórios e ele junto. Então, é uma coisa meio que equivocada, né, ter esses livros ainda espalhados aí no mundo. Mas, o que ocorreu, pessoal? Nem todos os grimórios, né, foram queimados. Alguns foram ainda salvos. É por isso que, hoje em dia, né, muitas orações, muitas invocações de São Cipriano não são completas, porque foram queimados, metades, enfim. E algumas pessoas que acabaram adquirindo, ou seja, pegando aqueles grimórios que nem todos foram queimados, acabaram espalhando esses grimórios. E, hoje em dia, a gente tem o famoso livro de São Cipriano, tá ok? Mas, é claro, pessoal, esse livro de São Cipriano que tem ali as suas magias, né, a questão do ocultismo, este livro, pessoal, são raros. E você não vai encontrar ele na internet, tá ok? você não vai encontrar ele na internet, porque ele foi proibido de vender há muitos séculos atrás. Esse livro, ele foi proibido, vamos dizer assim, que o consumo dele, né, vamos assim dizer, a circulação dele foi proibida há séculos atrás. Então, esse livro, que contém as magias, ele foi esquecido, tá ok? Ele foi esquecido. Então, são poucas as pessoas que têm este livro. E quem tem o livro não fala pra ninguém. Agora, os livros que você encontra de São Cipriano são algumas orações criadas, né, por São Cipriano até então, quando ele já fazia parte do cristianismo. E, muitas das vezes, o livro de São Cipriano que a gente encontra na internet tem uma história de vida, não os Grimórios que pertenciam à Évora, tá certo? Só pra vocês entenderem aí um pouco. Mas é isso, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí, né, dessa história, né, que é uma história bem interessante, espero que vocês tenham gostado e entendido. Mais uma vez, eu peço pra vocês se inscrevam no canal, é claro, deixem a sua curtida. E outra coisa, pessoal, deixem a sua sugestão de vídeo também, viu, porque a sugestão a gente traz aqui, o pessoal deixa a sugestão aquela que é mais citada, aquela sugestão que é mais citada, mais curtida, é o que a gente traz aqui pro canal, ou seja, quem escolhe a história, quem escolhe os vídeos, são vocês, tá certo? Mas é isso, pessoal, muito obrigado a todos, até um próximo vídeo e achei a cada um de vocês. e a cada um de vocês.